Tá começando o nosso Balanço Geral Maringal, tamo junto aqui na RIC TV, a TV que a gente vê. Vem comigo, voltamos ao vivo a cidade de Doutor Camargo, a cidade está de luto, a cidade está enlutada nesse momento devido aos jovens que infelizmente foram trabalhar no Mato Grosso e agora há pouco foram encontrados mortos lá no Mato Grosso. Sua família recebeu a notícia há poucos instantes, você está na avenida principal aí da cidade de Doutor Camargo e agora trazendo informações, mais detalhes ao vivo. Você, Júnior. Vamos lá, Salsicha, trazer então um pouco mais contextualizado essa história. Na terça-feira, chegou lá na cidade do Mato Grosso, os quatro homens moradores aqui da região. São três moradores de Doutor Camargo e um seria morador de Campo Moral. Jefferson, Caio, João Vitor e Alain. Eles que são contratados funcionários de uma empresa aqui de Doutor Camargo que trabalha com o asfaltamento, né? E que ganharam uma licitação lá naquela cidade e foram pra lá então, estavam trabalhando. Na sexta-feira, pegaram um carro alugado pela empresa e saíram. Não se sabe se pra comer alguma coisa ou pra ir em outro lugar. Sabe-se que eles não voltaram pro alojamento. Na manhã de sábado, acabaram por localizar esse automóvel carbonizado, queimado em uma área rural. E aí começou um trabalho da polícia. A notícia logo chegou pela manhã aqui em Doutor Camargo e também na região que trouxe muita angústia, incerteza, pra família desses quatro homens. Nós estávamos na casa do Jefferson, que é casado, tem duas crianças, a mais nova de quatro anos, a mais velha de oito, são duas meninas, conversando com a Paula, a esposa dele, conversando com a dona Rosana, que é a mãe. E a gente ali registrando a entrevista, que inclusive a gente vai acompanhar ainda hoje aqui no programa, um momento de muita angústia deles. A gente deixava a residência quando chega então a notícia. Lá do Mato Grosso, acabaram por ligar pra família, avisando então que quatro corpos haviam sido localizados. E ao que tudo indica pelas características, são os corpos dos quatro trabalhadores. Do Jefferson, do Alain, do Caio e do João Vitor. O que trouxe, claro, obviamente, muito desespero à família. E a gente ali, diante dessa triste notícia, viu Salsicha, eles estão desaparecidos lá na cidade de Nova Monte Verde. Estavam desaparecidos e foram encontrados na área rural daquela mesma cidade. Em contato com a polícia lá daquele município, não há informações ainda de como aconteceu a morte. Eles estão agora isolando o local e já fazendo os primeiros levantamentos. Localizaram o corpo, fizeram o isolamento. Vai ser feita então uma perícia para identificar que forma eles foram assassinados. Foram agredidos, foram esfaqueados, foram mortos a tiros. E o porquê disso tudo também passa agora a ser investigado pela polícia. Aonde eles estiveram pela última vez, com quais pessoas conversaram, quais são as mensagens dos aparelhos celulares, se localizados esses aparelhos. Então é um grande desafio para a polícia lá daquela cidade, que é a cidade de Nova Monte Verde, envolvendo o desaparecimento e a chacina desses quatro moradores aqui da região. Três moradores de Doutor Camargo e também um morador que seria da região de Campo Morão. Salsicha, notícia que deixa a cidade de Doutor Camargo de luto, aqui onde nós estamos. Várias pessoas já perguntaram se é verdade. Todo mundo com espanto diante do que aconteceu, que realmente é muito forte. Você está em contato com um dos repórteres da Record, lá da região onde os jovens de Doutor Camargo e um de Campo Morão desapareceram. E o que a imprensa de lá, o que a nossa equipe da Record está apurando sobre o desaparecimento dos jovens e agora com a localização dos corpos também? Tem alguma informação a mais vinda lá do Mato Grosso, Jota? Não, nenhuma informação que vem esclarecer o que aconteceu, Salsicha. Ao apurar essa notícia, informações, detalhes para a gente produzir essa reportagem, ele disse que estava tudo muito estranho, porque não é normal acontecer o que aconteceu naquela cidade. Uma cidade que tem aproximadamente 8 mil habitantes, ainda está em desenvolvimento, por isso esse trabalho sendo feito na parte do asfalto lá na cidade. E com o desaparecimento dos quatro jovens e a localização do carro queimado, trouxe muita preocupação, onde eles já pensavam nessa possibilidade. Eles foram vítimas de assassinatos, foram mortos. Essa é uma grande possibilidade, mas claro que precisa ser confirmado. Era uma região de mata de difícil acesso, onde em quatro eles conseguiriam se ajudar, se estivessem perdidos ou fossem deixados nessa mata, a procurarem ajuda. Tinha possibilidade de assalto, mas se o bem ou o valor maior do que poderia ser roubado era o automóvel, ele sendo localizado queimado, já trouxe muita dúvida se realmente essa linha de investigação podia vir a crescer diante do trabalho da polícia. E aí então, durante o sábado, foi de manhã que o carro foi localizado, na parte da tarde para a noite, várias polícias, não só da cidade de Nove Monte Verde, também de outras cidades da região, se uniram, montaram uma força-tarefa e realizaram uma operação, ainda com a luz do dia, pela região. Não encontraram nenhum indício, nenhuma pista da localização dos quatro moradores aqui do interior do Paraná. Já usaram, inclusive, um drone com sensor térmico, usaram todos os artifícios que podiam para deixar essa busca mais precisa. E a busca, então, a operação foi encerrada, algumas pessoas foram vidas, principalmente da empresa onde eles estavam, porque não estavam sozinhos, tinham outros funcionários, já foram levantando algumas informações de onde poderiam ter ido e quando hoje, então, em mais uma operação de buscas, os corpos foram localizados, como a gente traz em destaque aqui no Balanço Geral. Você continua em Doutor Camargo, nós estamos lá com o nosso mochilinho, que na avenida principal ali de Doutor Camargo, bem em frente ao Ginado de Esportes, o Jota continua lá em Doutor Camargo, a imagem que você está vendo, a imagem do momento em que a família de um dos jovens recebeu a informação, vindo o detalhe e a confirmação em que os corpos foram localizados, você continua aí e daqui a pouquinho você volta ao vivo com mais detalhes, com mais informações aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Vem comigo, vamos com outras informações.